Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e eu estamos aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de Minecraft, porém, a cada 4 minutos. Olha só gente, hoje estamos aqui pra continuar aquele vídeo no qual a gente fez que a cada 4 minutos apareceu um SCP da Classe Keter. Se você não acompanhou, clica nesse card aqui. Olha só, static, rig e zex. Hoje... Alexei. Opa. Não é um porém normal. Opa, não é um 4 minutos normal, é um porém 4 minutos. Não, é um só que... Na verdade é porém, é verdade, é porém mesmo. É porém. Tá, ó, vocês lembram que da última vez foi todas... Cada vez os 4 minutos foi SCP, eu... Keter. Isso aí? Não, eu não lembro. Dessa vez vai ser a cada 4 minutos vai aparecer um SCP Euclide, meus garotos. E qual que é a diferença desse? É tipo assim, tem uma ordem. Safe é aqueles SCP que não é difícil de ser contido. Euclide é mais difícil de ser contido. Keter e Vaene, entendeu? A verdade é que os dois matam do mesmo jeito. É, essa é a realidade. Tá, todo mundo pega aí o que vocês precisam e vamos fazer aquele mesmo esquema do último, hein? Uma casinha que tenha trap e alguma forma de vigia e... Sei lá, uma forma de sair também. Mas o tempo já tá contando? Ah, é, o tempo tá contando! Ferrou. Nossa, ô Alex, esse aqui nós tá pobre, viu? No outro era diamante, agora é madeira, velho. Mas pior que é verdade, tamo pobre, hein, rapaz? Ô, velho, vamos fazer alguma coisa de pedra aqui, né? Ah, Alex, de tudo, você tem que pedir um negócio pros seus inscritos. Ah, é, galera, se você gosta de vídeo assim, não esquece de atirar no like aí, como tá aparecendo a animaçãozinha. Eu sei que você gostou, eu sei. Então deixa o like aí, porque assim eu trago mais vídeos pra vocês, fechou? Mostra como atira pra eles aqui, ó. Pega aqui. Oxi, eu não consigo quebrar com o machado não, velho. Oxi. Você viu, deu de que ele conseguiu essa pistola. Ah, é porque tá cor de edito, Static. Vamos ter que fazer... Nossa, faz o seguinte. Pega a pá, o Zex e o Hig e vai fazendo aquela... Ah, é. Aquele mesmo esquema que a gente fez. Tá. Porque ficou escuro. Idiota. Ô, Static, então eu e você vai fazendo os equipamentos melhores pra gente, porque tá difícil. Tranquilo, tá tranquilo, tá tudo sob controle. Tamo no fracasso, Zé. Só não esquece de falar o conto. O conto, ó. O tempo. Falta 1 minuto e 40 segundos agora. Caramba, já? Já sei. Vocês têm que pegar pedra pra construir aquela cerca. Não é cada 4 minutos, não? Então, aí. Mas parece que tá a cada 30 segundos? Então, nessa regulação que a gente falou nisso aí, já passou 2 minutos e pouco, Fih. Aí, Alexei. Meu Deus. Enrolando, viu? Vai, ó. Não esquece de fazer a torre de vigia. Nossa, é verdade. Ó, não esquece, a torre de vigia, porque assim a gente vai mostrar pro pessoal que não é a gente que tá spawnando. Sim. É sério? É, ué, porque o pessoal... Tinha muita pessoa comentando isso, sabe? Que era gente que... Porque sempre vocês eram os cobaias, entendeu? E eu nunca fui. Mas eu Alexei que tinha que ir, ué. Não, não. Não tem isso, mas... Agora a gente fica junto. Ah, junto? Exatamente. Mas você tá fedendo. Isso resolve. Tá, tô subindo aqui. Vamos lá, então. Fazer esse momento que eu preciso. Só hoje que você percebeu? Fala, qual foi, Rick? Só hoje. Você quer que eu fale aqui da... Só hoje. Você quer que eu fale aqui da... É... Pode falar, eu vou falar dos peidos que você soltou na ca... Ops. Que? Oh, meu Deus. Mentira, mentira. Olooco. Ô, Rick, eu vou te falar só uma coisa, que você vai entender. Naruto. Ah, eu falo mesmo, eu falo mesmo. Pode falar que eu não tô nem aí. Tá, gente... Nossa, Manu. 20 segundos. Calma. 20 segundos. Mas não tem casa, não, louco. É verdade, a gente não tem casa, não. Vocês não fiz casa, não? Não, né? Eu fiz uma casinha aqui improvisada. Tá, serve. Mas é a torre de vigia. Cadê vocês? Onde vocês estão? Cadê a torre de vigia? Cadê a torre de vigia? Mano, ferrou. Ah. Não, tem que deixar assim, porque senão ele vai... Aí ele não... Isso aqui é a casa, não é a trap, não, bicho. Nossa, esse aqui pode ser a trap, vai servir como trap. Ah, ele vai aparecer agora. Mas e a casa? Ai, meu Deus. Não sei. Dá uma olhadinha por aí pra gente ver qual que é. Meu Deus, cadê? Já deu, já deu os 4 minutos. Ai, mentira que é o SCP-195 de primeiro. Nem, filho. Mas ele não é só que ataca de noite? Não, não. Ele ataca quando alguém olha pra ele. Calma, galera, eu vou tentar, eu vou tentar... Eu vou tentar levar ele de costa. Vai pra lá. Eu vou ter que olhar pra ele. Como que você vai levar ele de costa se você não tem... Aí, olhei. Dá no pé, rapaziada. Vai. Meu Deus. Prepara a trap, mano, corre. Tem que ficar alguém perto, tem que ficar alguém perto. Eu vou ter que ficar. Você quer ficar aí, Godz? Eu fico, mas eu vou ter que sair a milhão, né? Você vai ter que correr. Como que usa a trap? Ainda vai ter que abrir. Ah, tive uma ideia. Eu vou ter que caimar. Ó, vai ser o seguinte. O Rick vai vindo aqui, aí na hora que ele passar, a gente abre tudo e ele cai. Não, é... Não, pode ficar assim, porque aí coloca só um bloco no meio. Ah, ele vai reto, né? É... Então vai rápido, mano. Ali vai vir e começa a atacar a gente rápido. Ah, ele tá vindo... Vem pra cá, Rigofs. Vem pra cá. Ele é muito science. Ele tá indo atrás de você, Alex. Zex! Ele tá indo atrás de você. Ah, ele tá indo atrás de você. Socorro, Zex! Pula na trap! Pula! Zex! Pula! Não pulou no ar! Ah, ele o matou. Era pra pular. Derrubou ele. Derrubou ele. Saiu! Fecha, 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 fecha! O Zex deu um tapão nele, ele ficou parado. Calma aí, trouxa. Deixa o senaltar o Shai-Gui aí, bobão. Vai! Shai-Gui! Senaltar o tal, tal, tal. Fecha agora. Ah, não. Deixa aberto pra mais um. Ô, a gente poderia fazer todas as traps assim, hein? Prender todos aqui, mano. Essa trap aí é zoada. Não, não. Não, é boa. Ó. O Alex significa que morreu pra ele entrar lá. Ele identifica que é um bloco, aí eles não caem. Eles vão amarrar a trapdoor, tipo, buga eles. Faz sentido. E eles não pulam, eles só andam reto. Vamos ter que fazer os negócios ali agora. Aí, coloca mais aí, Zex. Calma aí. Vai faltar só o bloco no meio agora aqui, ó. Aí. Não, mano, vai funfar. Ah, não, funfa assim, ó. Não vai. Tem que ficar longe. É só a gente pegar aqui, ó, e dar um pulo. Piu! Ah, é verdade, a gente dá um pulo. Eles não pulam, eles correm direto. Deixa só uma bird, Zex. Aí eu passo aqui, ó. Pou! Sacou? Ah, não, mano. Acho que dá pra pular assim. Tá, mas quanto tempo a gente tem? Ó, a gente tem agora um minuto e cinquete segundos. Fazer uma torre de vigia aqui, véi. É, cada um faz uma torre de vigia aí, nos quatro cantos. Eu vou fazer uma aqui, ó. Pra gente olhar. Zé. Vai faltar escada. É de terra não, Rigg. Não, é de terra, eles derrubam aqui, Rigg. Você tem que fechar o negócio. Segura, não. Segura, nossa, filho. Ó, um minuto e meio, gente. Presta atenção aí. Mas já? Já, meu Deus. Sem perca de tempo. O negócio aqui é rápido. Nossa, minha torre... Calma, calma. Por que a torre toda que seria maior? Vocês não perceberam, mas como é só Euclid que tem, é meio termo. Tem os que são muito perigosos e tem os que não são tanto assim. Hum... Cadê a minha torre? Então, ó. Agora, um minuto e dez segundos. Preparados? Caguinho, né? Só o Zé que você não tem torre, né? Ah, eu não participo com a torre também. O Rigg fez torre no meu lado. O Rigg fez torre de terra ainda. Vai, vou estompar vocês. Não! Bora, seus... Não! Não derruba, não, seus idiotas. Ah, mano. Não é eu aí. Zex, se você for fazer graça, Zex. É o Zex, é o Zex. Vamos fazer uma proteçãozinha. Vai, fazer uma proteçãozinha aqui. Foi, foi, foi. Quanto tempo? Não, não, não. Não, eu tô brincando. Calma, 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 calma. Eu vou, eu vou. Tentos segundos, rapaziada. Cuidado. Olha o Dmigo que tá bem. Ah, eita, deu tosse. Tá, pega isso aí, Riggops. Tá, pega, Riggops. Riggops, mas eu morrendo. Riggops. Não, eu não. O S. Ah, tchau, tchau. Vai, se ferrar. Ô, cadê? Sai. Tá, 19 segundos, sobe. Ô, Alex, dá uns blocos aí. Vem pra cá. Vai, todo mundo fica protegido. Não! Olha, não me ba... Pô, acho que falta 10 segundos, não falta? 5 segundos agora. Faça a contagem, Zex. 3, 2, 1, 2, 1. Ih, meu Deus, cadê? Cadê? Acho que foi, rapaziada. Tem uma formiguinha ali. Eu acho que não falhou, não. Ah, pra lá, pra lá. Ali, ó, ela tá correndo. Onde eu tô? Não sei nem onde eu tô, gente. Calma, deixa eu dar uma olhadinha. É, pra onde tá o Static? Pra onde tá o Static? Ela tem uma formiguinha ali. Aqui? Não, não sei. Deixa eu descer também. Ai! Cadê? Ih, acho que dessa vez não veio a SCP, não. Será que bugou, véi? Não, não sei. Ah, se bugou, menos mal, que a gente espera o outro. Aí, ó. Ó, gente, o SCP é uma aranha? É, tem um SCP que é uma aranha, ele é o Creed. Tá bem aí, aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Eita, brilha! As aranhinhas! As aranhinhas! Como é que a gente vai prender elas? Elas não perseguem, né? Elas não atacam. Elas não atacam. Vamos ter que prender por baixo, então, gente. Fazer tipo assim, ó. Faz um buraco e... Calma, mas e agora? Como que... Ela é uma sombra? Ela é uma sombra, aham. Ah, ela me bateu. Cadê, véi? Ela é gigante, ó. Ela é rápida demais. Como que vai prender ela? Ô, ela é muito gigante. Quase que eu... Qualquer pessoa em mim, véi. Hã? Foi sacado. 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 Ô, me ajuda aqui, mano. Ah, quer saber? Bora matar. Não, não pega. Ah, na verdade, dá pra matar também. Como que a gente vai prender ela, Biston? Eu acho que não ia prender do que matar aí, porque era muito fácil de matar. Mas com, Biston. Cerca. Como que a gente vai prender? Cerca. Cerca, como se ela corre pra caramba? Ai, ela me bateu. Mano, que bizarro, velho. Ela vai passar por baixo da cerca, Biston. Só que... Ah, ali na frente, que eu tirei aqui, ó. Me ajuda aqui, gente. Toma cuidado aí, rapaziada. Ela vai me bater, meu Deus. Tem outro, Zex? Aqui, ó, comigo. Eu tô segurando uma corda, né? A gente tem que lembrar qual o tempo. Ah, é o tempo, verdade. Agora falta exatamente dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, tá? Ah, então tá tranquilo, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Cadê o Zex? Mas eu quero ver o que ele tem ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá comigo, aqui, aqui, aqui. Matei uma, matei uma. Você capturou uma? Não, não capturei. Ela tá aqui. Pega com a corda, vê se tá pra pegar com a corda. Não, peguei. Derruba ela, derruba ela. Vai, empurra ela, empurra ela. Ela tá aqui. Calma, aqui de braço maior. Ela tá dentro da minha tacara. Agora, Zex! Prendi uma, prendi uma, prendi uma, Alex. Prendeu? Prendeu? Prendi. Ah, não, ela escala. Ela escala. Ah, quer saber? Mata. Mata, mata, mata. Caguei, mata. Sai fora. Ah, não dá pra acertar. Mano, não é impossível de acertar ela. Toma. Mais um, Zex. Pô, ela não morre não, rapaziada. Mano, é que trouxa. Morre, morre, morre. Trouxa, morreu. Morreu. Para de me bater. Esse aqui foi mais tranquilo. Eu achei uma aranha verde. Cadê? É o Higgy. Ai, minha picareta quebrou. Sai, bista. Mata! Sai! Mata a aranha verde! Mata a aranha, é verenosa! Tem aranha aqui, galera. Ô, Stacy, essa aranha tá meio morta. Ai, morreu. Alguém capturou uma aranha, jogou ali. Ih, capturou uma aranha, Alex. Cadê? Tem uma... Tá dentro do... Quem capturou? Quem capturou, mano? Sei lá, deve ter caído aí sem querer. Deus! Quem capturou pra um Deus. Só falo isso. Fui eu, fui eu, fui eu. Não, fui eu. Fui eu. Tá bom, fui eu, eu admito. Gente... E ela não vai conseguir escalar porque isso daqui não deixa. Hum, interessante. Só que aí tem um porém. Falta quatro minutos... Quatro, não. Trinta segundos pra ver o próximo lugar. Mas já? Vinte e nove, vinte e oito. O pior é que a gente fica zoando e nem percebe que o tempo já passou, né? Pois é. Quanto tempo? Pera aí, quanto tempo? Vinte segundos agora. Aham, aham, aham. Ali a gente tá aqui embaixo. Calma, calma. Cadê vocês? Eu tô aqui, do seu lado. Tá, vamos subir de novo. 10 segundos vamos ficar junto. Ficar junto? Vamos ver que a gente... É, é verdade. Vai, todo mundo fica pulando, todo mundo fica pulando. É... Eu acho que falta 10 segundos, não falta? Não, faltam exatos 10 segundos, verdade. Vai, Stati, que fica pulando, fica pulando. 5, 4, 3, 2, 1. Ué, veio nada. Nada. Tem, apareceu o taranho aqui. Não, mas a aranha não vai ser de novo, né, bicho? O que? É a menininha. Vomita não, bicho. Menininha. O que é que a gente vai matar ela? Ai, chefei, errou. Captura ela. Vamos pegar ela, agora. Nós não temos uma arma. Acorda, acorda. Ela sai cá, acorda. Vem cá. Muito bom, véi. Quem tá se errou? Ai, Isaac, se quebrou. Perdeu, 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 perdeu. Não, 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 não. Calma, deixa o traçado pra cá. Vem cá. Vai pulando, pula, pula. Vem cá, vem comigo. Calma. Pula, pula, pode pular, pode pular. Vem cá. Tchau. Agora vai o Rick também. Vai junto. Agora vai o Alex também. Trouxa. Não, é o Pi. Só tá dois dois aqui, né? Mano. Ah, tá meio zoando. Ah, não. USB. Ferrou, Alex. Sobe. Sai, sai. Quebra antes que ele consiga subir. Sai. Não. Não. Calma, calma, calma. Tampa ele, Tatic. Tampa ele, Tatic. Calma, 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 calma. Ah, o Alex subiu. Será que ele ataca, gente? Vamos ver se ele não vai atacar isso aí. Ele vai tacar o Rick. Ele vai tacar o Rick. Aê, burlei o mal. Nossa, tamparam ele, véi. Caramba. Eu burlei. Ai, meu Deus. A gente tá brincando, mas falta pouco tempo pro próximo, viu? Mas já? Uhum. Falta 4, 8, 12, 16. Faltam 2 minutos e 20 segundos. Meu Deus. Vamos fazer outra trap agora pra ele. Que trap? É, porque essa trap aqui tá meio estranha. Aqui, ó. Aqui, ó. Então falta o último pra gente capturar todos. Sim, vamos fazer tipo assim, ó. Um lugar pra ele vir aqui. Pra ele cair. Aí a gente vai ter que bater nele por fora. Vai ser uma farm. Vai ser uma farm dele. Uma farm dele servir, ó. Você vai entender. Relaxa, ó. Aqui, ó. Não, não quebra ele não, Zex. Não quebra ele não. É só aqui, ó. Aí ele vai ficar aqui no meio, entendeu? Ah... Toma, a gente vai colocar ele aqui no meio. Cerca. A gente vai trazer aqui, ó. Aqui pra cá. Aquele mesmo negócio aqui, ó. Esse mesmo negócio que a gente colocou aqui. Que cerca, mano? O que você tá... O que você tá fazendo, Static? O que você tá arrumando, Alex? Ó, ele vai passar aqui, a gente quebra e a gente fecha depois com cerca. Mas o que você tá arrumando? Caramba, vocês não querem jogar o Factions, mano. Meu Deus. Mas isso é pra... Você tá maluco? Isso é pra comida e pra... Isso é pra... Então, a gente vai farmar a CP. Nossa. Tá, deixa pra lá. Ó, agora falta o quê? Falta... Um minuto e vinte segundos. Nossa, deu boa hora, hein? Vai ter uma cara... Ah, eu acho que... Eu acho que essa trepe não vai funcionar. Porque vai que ele tem mais de dois blocos. Será? Aí ele cai. Faz sentido. Vamos ter que esperar então pra ver. Ô, eu acho muito difícil vir um SCP agora que ataque a gente. Porque, ó, Dioclidio... O que que tem Dioclidio? Tem um 096. Tem o Doutor. Tem o... Ah, tem um tanto, tem um tanto, tem um tanto. Mas os principais é o Doutor e o 096. Ui! Então, acho que... O 7-3 não é o Euclid, não? Não, o 7-3. É, o 7-3 também. Entendeu? Nossa, mano, 40 segundos! Mas... Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Vamos ficar de olho aqui, rapaziada. Vamos ficar de olho. Sai daí, Rigol. Sai daí, Rigol. Vai ser a mesma estratégia, gente. Vamos. Coloca aqui pra ele cair. Fecha aí, boa. Coloca mais. Eu não tenho um bloco. Será que dá pra passar aqui pra cá? Aqui, aqui, ó, Rigol. Quebrei isso daqui. Ih, pronto. Funfa, funfa, funfa. Beleza. Vai cá, todo mundo pra cá agora. Na areia. Na praia. Vem. Por que a praia? Pra gente pular, pra ele aparecer. E a gente tá tudo junto. Mas já? Vai, 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 Rigol. Vem, vem. 10 segundos! Conseguiu isso aí. Vem logo. Vem, Rigol. Vem, Rigol. Ô, Rigol. O que enrola, hein? 5. 5 segundos. 4. 3. Todo mundo pulando. Fica olhando os lados. 1. Falei? Eu sabia que era ele. Cadê? Ai, só que tem um porém, mano. Quando ele ataca a gente, dá um efeito. Ai, ele tá seguindo o Rig. Vai, leva, vai, trepe. E se ele matar, vai duplicar, gente. Nossa, vai fazer o... Vai virar o Rigol. Vai virar o Rigol. Vai virar o Rigol. Ai, ele me atacou. Ai, os dois estão infectados. Me ajuda. Vai virar o Rigol. Vai virar o Rigol. Vai virar o Rigol. Vai virar o Rigol. Não, só o Rigol. Não. Não. Ele tá preso, mas... Tá ali o Alex aí. O Alex aí. O Alex aí. O Alex aí, pilantra. Fica aí, trouxa. Não. Opa. Opa. Agora eu sou um zumbi. Deixa eu ver o que ele fez ali embaixo. Tem dois zumbis ali. Dois trouxas. Uhul. Caramba, imagina fazer um exército dele. Vamos ver se eu nasci outro. Ai, droga. Eu caí também. Eu caí também. Calma aí, calma aí. A força tá chegando. Eita, priota de Alex aí. Ah, mano. Qual foi, véi? Quem foi o idiota? Ah, ele tá focado na outra pessoa. Sofreu. Ele tá focado na outra pessoa ali. Caramba. Não. Socorro. Alex aí. Sai, trouxa. Pronto. Tampa, tampa. Tampa o Rig. Tampa o Rig. Você já morri, meu filho. Ah, galera. Fala pra vocês aí. Eu acho que com essa estratégia que a gente tá fazendo, tá ficando fácil. Não, não, não. Eu quero mais. Alex, eu posso dar uma dica? Uma dica? Uma suposição? Não, não, não. De próximos episódios. Vai. Colocar mod de trap. De trap? Ah, a gente pode... Oh, você já viu naqueles vídeos de casa 100% segura? Tem. Base 100% segura? Que a gente tem que fazer... Tem. Então, a gente tem que fazer um negócio pra proteger contra, tipo, tsunami, lava, entendeu? A gente tem aquele... Tem grama fake. É, a gente pode fazer... A gente pode colocar um mod que dê pra gente fazer proteções e colocar ECP, tipo, daquelas classes boladas. Tipo, tal, minha polion. Que a gente nunca viu. Ou com outras coisas. Meu Deus. Eu não tenho medo. Mano, é uma infinidade. Galera, faz o seguinte. Se vocês estão gostando muito disso assim, dessa série que a gente tá fazendo, não esquece de... Fazer o que, Alex? Atirar no like. Atirar no like, moleque. Igual tá fazendo uma ação aí agora. E aproveita e comenta qual o próximo tema que vocês acham que a gente deve fazer. Igual o dedo do Higgy falou. Dá pra gente fazer uma série disso, tipo, uma série de vídeos. Fazendo cada tema diferente. Entendeu? Então, comenta o que vocês acham. E também, não esquece que eu falei. Atira no like, que é muito importante. É o meu nome dessa. Tamo junto. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma